Ela aprovou e aprovou, falou pra amiga delas que o mal não sabe fazer amor E não deu outra curiosidade bateu, num outro dia amiga dela me apareceu Foi tudo bem, tava sumido e eu que não sou besta pensei Essa mina gosta de um perigo, quatro paredes, entra no clima, vem com o malon, entra no clima É para que hoje a noite, hoje a noite eu te dou uma lapada de amor, uma lapada de amor E é só chamar que eu vou, eu dou uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou Ela aprovou e aprovou, mandou pra amiga dela que o mal não sabe fazer amor E não deu outra curiosidade bateu, num outro dia amiga dela me apareceu Foi tudo bem, tava sumido e eu que não sou besta pensei Essa mina gosta de um perigo, quatro paredes, entra no clima, vem com o malon, entra no clima É para que hoje a noite, hoje a noite eu te dou uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou, eu dou uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou É só chamar que eu vou, eu dou uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou, eu dou uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou, eu dou uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou A estourada é a sucesso O bonde da pisadinha toca Radioativo é firme Estação é firme, show é firme Em nome do professor Aurelio Mandeiros O bonde da pisadinha Um beijo ardente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você O hostil que custa te espero Quando eu te encontrar só quero Mais a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como um você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Pra você é nada a dez Não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você Você é uma pé de bis Manda morrer sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter o seu amor Do meu lado seja onde for Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como um você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Pra você é uma pé de bis Que eu também tô como você Bora DJ Jardel DJ Marcos Cabuloso Galera de Arraial Bora Marcos Alô DJ Júnior Moral Galera que faz E essa aqui é a nossa Sucesso novo do bonde da pisadinha Pra apaixonar o coração Bonde da pisadinha Me enche o copo que eu quero beber Me disseram que ajuda a esquecer Um grande amor É disso que eu preciso Hoje faz um mês Porque ela me deixou Esquece o copo Caz uma garrafa E deixa eu afogar minhas águas Esquece o copo Caz uma garrafa E deixa eu afogar minhas águas E se eu chorar Me deixa aqui E não precisa ter pena de mim Essa dor vai passar Mas enquanto ela não passar A minha casa continua sem durbar E se eu chorar Me deixa aqui E não precisa ter pena de mim Essa dor vai passar Mas enquanto ela não passar A minha casa continua sem durbar Oh, 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 oh Esquece o copo, traz uma garrafa Deixa eu afogar minhas mágoas Esquece o copo, traz uma garrafa E deixa eu afogar minhas mágoas E se eu chorar, me deixa aqui E não precisa ter pena de mim Essa dor vai passar, mas enquanto ela não passar A minha casa continua sem durbar E se eu chorar, me deixa aqui E não precisa ter pena de mim Essa dor vai passar, mas enquanto ela não passar A minha casa continua sem durbar A minha casa continua sem durbar Alô, meu compositor, Raim Menezes, essa é sua, pai Ponte, tá pisadinha! Já faz um tempo que a gente não se encontra A saudade já tá passando até dar conta Tentei evitar, mas não consigo esconder Que eu te amo e o tempo tá passando Quero você Mas você sempre se fazendo de difícil Se entregar e parar com isso E deixa acontecer Talvez se a gente se encontrasse sem saber O coração ia ficar mole Fraquejando de tanta saudade Desejando ter eu e você A teu jeito de olhar nervoso Não vai dar pra esconder um do outro Desse jeito de quero de novo Isso era o que ia acontecer Tem que evitar, mas não consigo esconder Que eu te amo e o tempo tá passando Quero você Mas você sempre se fazendo de difícil Se entregar e parar com isso E deixa acontecer Talvez se a gente se encontrasse sem saber O coração ia ficar mole Traquejando de tanta saudade Desejando ter eu e você A teu jeito de olhar nervoso Não vai dar pra esconder um do outro Não vai dar pra esconder um do outro Desse jeito de quero de novo Isso era o que ia acontecer Desse jeito de quero de novo Isso era o que ia acontecer Reçando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é a princesa Mas tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar Filho da roça O meu pai foi baqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor E tampouco engenheiro Comprei o dinheiro Comprei o dinheiro Estatado comigo Meu cabalo ligeiro Ela estourou no meu peito Disse baqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Não quero dinheiro O que eu quero é você Eu quero você Eu só quero você Olha, eu sou filho do mar Filho da roça O meu pai foi baqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Deito a pouco engenheiro Não tenho dinheiro E só trago comigo Meu cabalo ligeiro Você é princesa Mas canta beleza e eu nem sei porquê Você é princesa, mas canta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar Eu venho da roça O meu pai foi baqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro E só trago comigo E só trago comigo Meu cabalo ligeiro Ela escorou no meu peito Desivadeiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Mas eu sou filho do mar Eu venho da roça O meu pai foi baqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro E só trago comigo Meu cabalo ligeiro É bom demais, Júnior Mais uma vez Não deu certo Assumir relacionamento sério Em que eu tentei Mas não tem jeito Se a minha sinta é ser solteiro Mais uma vez E não deu certo Assumir relacionamento sério Em que eu tentei Mas não tem jeito Se a minha sinta é ser solteiro Dei um bye-bye Desapeguei E por conta que voltei Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Eu escapei da minha ex Eu não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior E não é bom demais, Júnior É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Olha, mais uma vez Que não deu certo Assumir relacionamento sério Em que eu tentei Mas não tem jeito Se a minha sina é ser solteiro Mais uma vez que não deu certo Me assumir relacionamento sério Eu tentei, mas não tem jeito Se a minha sina é ser solteiro Dei um bye-bye, desapeguei E pros contatos voltei Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior Eu descapei da minha ex Eu não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Descapei da minha ex Eu não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Tô te joga de liga Esse aqui é pra tocar em todos os paredões Hoje eu acordei pensando em você, me lembrando do que a gente viveu Eu tenho sorte de te conhecer, na minha cabeça só tem você e eu Às vezes eu me sinto só, a minha mente viaja e começa a dar o nó Quando penso em nós dois, eu tento me afastar e não Eu não consigo mais viver sem teu sorriso no teu rosto Quero ele de novo Deixa eu te beijar, te dar tudo o meu amor Não deixe a vida assim, entrega por favor Tudo que você já viveu, esquece o que aconteceu, me dá sua mão Agora é só você e eu, eu vou te amar assim E o meu amor não dá pra descrever em um papel Só é pra você sorrir perto de mim, eu roubo até as estrelas do céu Hoje eu acordei pensando em você, me lembrando do que a gente viveu Eu tenho sorte de te conhecer, na minha cabeça só tem você e eu Às vezes eu me sinto só, a minha mente viaja e começa a dar o nó Quando penso em nós dois, eu tento me afastar e não Eu não consigo mais viver sem teu sorriso no teu rosto Quero ele de novo Deixa eu te beijar, te dar tudo o meu amor Não deixe a vida assim, entrega por favor Tudo que você já viveu, esquece o que aconteceu, me dá sua mão Agora é só você e eu, eu vou te amar assim E o meu amor não dá pra descrever em um papel Só é pra você sorrir perto de mim, eu roubo até as estrelas do céu Hoje eu acordei pensando em você, me lembrando do que a gente viveu Eu tenho sorte de te conhecer, na minha cabeça só tem você e eu Eu vou te amar assim, e o meu amor não dá pra descrever em um papel Se é pra você sorrir perto de mim, eu roubo até as estrelas do céu Eu vou te amar assim, e o meu amor não dá pra descrever em um papel Se é pra você sorrir perto de mim, eu roubo até as estrelas do céu Hoje foi de bem, eu sou um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Vou aqui dos pés pra cima, tô um pouco pra dormir E a saudade de você é visitar frequente E a sua tia chata que irritava gente Ah, que saudade da gente Tirando isso do resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Julinha, a Tabanguel e o Pedro, eu sou a planta O que faltava do cara, eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo E a de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tabanguel e o Pedro, eu sou a planta O que faltava do carro e eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo E a de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Sei que agora deve estar impressionando Eu sou a mão dos anjos com sua risada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco aí tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco aí tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Alô João Pedro do Paredão Alô Lélia Medeiros Paredão Talos Móveis Galera de Barça Grande, aquele abraço O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Desde quando eu te olhei Bateu forte o meu coração Esse amor que nasceu de um olhar e de uma canção Os seus olhos estão sempre olhando nos meus Foi assim que o amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Entre nós Quero beijar teus lábios sentindo Teu corpo no meu O amor nasceu e lindo foi demais Quero sempre ficar com você Vou te fazer feliz Os seus olhos estão sempre olhando nos meus Foi assim que o amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Entre nós Ou entre nós Alô João Pedro do Paredão Estão sempre Estão sempre olhando nos meus Foi assim que o amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Entre nós Oh, entre nós Entre nós Oh, entre nós O amor nasceu 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 Ela jurou me amar a vida inteira Sei que sua paixão fosse verdadeira Era tudo mentira, ela me abandonou Nunca mais fui o mesmo depois que me deixou Será que vou te encontrar? Malvada, perversa Por que fez isso comigo? Malvada, perversa Você vai ter seu castigo E vai aprender como cuidar de um amor Só vai saber como você me deixou Quando alguém te deixar como estou Malvada, malvada Alô, F. Cabelos Renato Bilba, parceira Aquele abraço Você é bonde da vizadinha Alô, meu patrão São Moé, cerveja Da Bazuca, cerveja E toda a galera de base grande Ela jurou me amar a vida inteira E se sua paixão fosse verdadeira Era tudo mentira, ela me abandonou Nunca mais fui o mesmo depois que me deixou Será que vou te encontrar? Malvada, perversa Por que fez isso comigo? Malvada, perversa Você vai ter seu castigo E vai aprender como cuidar de um amor Só vai saber como você me deixou Quando alguém te deixar como estou Malvada, perversa Malvada, perversa Por que fez isso comigo? Malvada, perversa Você vai ter seu castigo E vai aprender como cuidar de um amor Só vai saber como você me deixou Quando alguém te deixar como estou Malvada, perversa Malvada, perversa Por que fez isso comigo? Malvada, perversa Por que fez isso comigo? Você vai ter seu castigo E vai aprender como cuidar de um amor Só vai saber como você me deixou Quando alguém te deixar como estou Malvada, malvada, malvada Eu desejo que ninguém chame de rainha E a boca que você beija depois da minha Eu desejo que não te dê prazer Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Quem faça amor com ele Mas pensando em mim Pode falar que prega De esse amor não pega Cuidado pro seu coração não vacilar Faz fica e reza Pra quando der saudade apaga Não pega Pode falar que pega De esse amor não pega Mas sei que a qualquer hora vai se descuidar Nem fica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Quem faça amor com ele Mas pensando em mim Pode falar que pega De esse amor não pega Cuidado pro seu coração não vacilar Faz fica e reza Pra quando der saudade apaga Não pega Pode falar que pega De esse amor não pega Mas sei que a qualquer hora vai se descuidar Nem fica, nem reza Nem fica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que pega De esse amor não pega Cuidado pro seu coração não vacilar Faz fica e reza Pra quando der saudade apaga Não pega Pode falar que pega De esse amor não pega Mas sei que a qualquer hora vai se descuidar Nem fica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Oh, 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 oh Quem olha pra mim não vê maldades, maldade só na hora do prazer E daí que você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por que eu não te largo? Cê tá gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com sapateza Sabe por que eu não te largo? Cê tá gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijando, é que eu passo A gente balançando o quarto Vai me beijando, é que eu passo A gente balançando o quarto E eu te amo, muita gente sabe Já dei prova e forma de boi Quem olha pra mim não vê maldades, maldade só na hora do prazer E daí que você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por que eu não te largo? Cê tá gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijando, é que eu passo A gente balançando o quarto Vai me beijando, é que eu passo A gente balançando o quarto Vai me beijando, é que eu passo A gente balançando o quarto Então vai me beijando, é que eu passo A gente balançando o quarto Segue o bonde Bora Zezé Construções O Alisson das Caçambas O Samuel Cedês Radioativo FM 13 de julho FM Cidade FM Isso é bonde da pisadinha falando de novo Será que eu já sou Já tá me fazendo tão bem pra ela? Será que eu já sou Ou eu não te vindo com ninguém? Só terá Boa paginado, mas com medo de dizer te amo Pinho na barriga, quando o beijo tá rolando Aquela saudade marota no meio da madrugada Será que eu já sou O motivo da sua fuga da balada? Só sei que eu tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que eu tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Já me apaixonei desde o primeiro beijo Na barriga, quando o beijo tá rolando Aquela saudade marota no meio da madrugada Será que eu já sou Será que eu já sou Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que eu tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que eu tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Se vai Isso é bom te dar pisadinha falando de amor De luxo, modas, a loja que nos veste Zé Ricardo Alto Pestres, Estrela Induzito O Alisson das caçambas E toda aquela leve de paz Essa aqui é pra apaixonar o coração Tem que eu tentei, mas não pude esquecer Me sentar a minha vida, me entreguei todo a você Quanto tempo faz, será que não lembra Pra viver entre as estrelas, me leva No imenso céu azul, me abraça e me beija Você marcou demais, a dor que eu senti Causou meu sofrer, por que você não vê A falta que você me faz, se você não volta E mata o meu coração, e ainda chora por você Lá no céu azul, sonho que eu sou livre Meu amor é infinito, e me leva até você Vou te amar bem mais, sem precisar ter peça Só nós dois do céu azul, outra vez nos amando Vivido esse sonho Você marcou demais, a dor que eu senti Causou meu sofrer, por que você não vê A falta que você me faz, se você não volta Mata o meu coração, e ainda chora por você Baby, você vai voltar, e a gente vai ser feliz Porque nossas vidas, o amor uniu Outra vez Vem se entregar que eu Eu nasci pra te amar Continua aqui sofrendo Você tem que voltar Você marcou demais, a dor que eu senti Causou meu sofrer, por que você não vê A falta que você me faz, se você não volta Mata o meu coração, e ainda chora por você Você marcou demais, a dor que eu senti Causou meu sofrer, por que você não vê A falta que você me faz, se você não volta Mata o meu coração, e ainda chora por você Você marcou demais, o amor que eu senti Me fez perceber, não vivo sem você Não vivo sem você Isso é bonde da pisadinha pra apaixonar os corações Segue o bonde Dá pra ver que já não sente mais nada Eu sei que dizem que a verdade liberta Mas se é verdade que já não me ama Então por que tá pensando na mentira Será que dá pra fazer Inspiração, boca a boca nesse amor E trazê-lo a vida E trazê-lo a vida Será que dá pra esquecer Honestidade nessa hora Eu peço que tu lindas Eu peço que Por favor, mente pra mim Que ainda sou o homem dos seus sonhos Por favor, mente pra mim Que nunca vai me abandonar Por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do seu peito Por favor, mente pra mim Que quando diz que não me ama Estás a brincar Dá pra ver que já não sente mais nada E que meu toque em ti Já não tem mais graça Eu sei que dizem que a verdade liberta Mas se é verdade que já não me ama Então por que tá pensando na mentira Será que dá pra fazer Inspiração, boca a boca nesse amor E trazê-lo a vida E trazê-lo a vida Será que dá pra esquecer Honestidade nessa hora Eu peço que tu lindas Eu peço que Por favor, mente pra mim Que ainda sou o homem dos seus sonhos Por favor, mente pra mim Que nunca vai me abandonar Por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do seu peito Por favor, mente pra mim Que quando diz que não me amas Estás a brincar E por favor, mente pra mim Que ainda sou o homem dos seus sonhos Por favor, mente pra mim Que nunca vai me abandonar E por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do seu peito Por favor, mente pra mim Que quando diz que não me amas Estás a brincar Isso é bom te dar pesadinha Falando de amor Bora meu patrão Gêneson Vem galera de regeneração Essa vai especialmente pros boca de pelo Ponte da pesadinha Eldorado FM Galera de Lesão Veloso Vem de Saria Moreira Aredão do Marcos Ventino Nós volta elas pra mamar Nós é ruim, não marca a touca Depois eu emocionado E perdi pra beijar na boca E vem falar vantagem Falando que é pegador Aí eu vou ter que zoar Beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Beijou depois que ela mamou Foi, 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 foi Mas e aê, boca de pelo Puta beijando a mina que mamou o bonde inteiro Mas e aê, boca de pelo Puta beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Puta beijando a mina que mamou o bonde inteiro Mas e aê, boca de pelo Puta beijando a mina que mamou o bonde inteiro Vai, vai Nós botar ela pra mamar, nós é ruim, não marca a touca Depois fomos emocionados e pedimos pra beijar na boca E vem falar vantagem falando que é pegador Aí eu vou ter que zoar, beijando depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, beijando depois que ela mamou Foi, foi, foi Mas e aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o ponte inteiro Mas e aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o ponte inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o ponte inteiro Mas e aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o ponte inteiro Clube Amarelinho, Bora Renato Guimarinho Gigi Mega Eventos, Show FM Parceiro Franciel Cabelo, Zara de Tanque do Piauí E a Moçadinha de França em Nópolis Segue, amor! Isso é bonde da Moçadinha tocando pra galera dançar e curtir Segue o bonde Ei, Xana, vamos fazer o casamento da Xana agora E a minha amiga Xana A Xana tá querendo se casar Passando o marido, fazer o Xani também Mas o marido está muito complicado O que a Xana gosta é os caras gostar também A Xana tá querendo se casar Passando o marido, fazer o Xani também Mas o marido está muito complicado O que a Xana gosta é os caras gostar também E aí, Xana, tu quer casar, é? Quero sim, tô procurando o marido pra fazer o Xaninho A Xana tu vai casar com o Pedrão Ah, ah, ele não gosta Então vai ser com o Jóia ou com o Adão Ah, ah, ele não gosta Com o Rafael, o Samuel ou o João Ah, ah, esse também não gosta Pois tá difícil, faz só pra buscar o Adão Ixi, esse aí mesmo é que não gosta da Xana Tá difícil achar o marido pra Xana Mas meus amigos, não é possível que não tenha um Vou te arrumar agora, Xana A Xana tá querendo se casar Passando o marido, fazer o Xani também Mas o marido está muito complicado O que a Xana gosta é os caras gostar também A Xana tá querendo se casar Passando o marido, fazer o Xani também Mas o marido está muito complicado O que a Xana gosta é os caras gostar também E aí Xana, agora vai dar certo, viu Xana Vou arrumar o marido pra você agora, vai dar certo Pode confiar em mim que tem meus amiguinho aqui Ô Xana, vou te arrumar o Zezinho O Xana, ele não gosta O Genivaldo, o Juliano, o Chiquinho O Xana, o Chiquinho não gosta Então vai ser com o Juliano ou com o Carlin Esse também não gosta Pois já não sei, eu vou chamar o meu vizinho Esse também não gosta Minha gente tá difícil de encontrar Mas quem goste da Xana quer pra ela se casar É complicado, eu vou fazer a revisão Os que não gostaram da vida depois disso é machão Ô Xana, eu vou te arrumar um padeiro Ah-ah, ele não gosta Então vai ser com o motorista e jardineiro Ah-ah, ele não gosta Então vai ser com o meu parceiro Zé da Guia Ah-ah, esse também não gosta Então vai ser com o bombadão da academia Ah não, esse aí mesmo é que não gosta da Xana Vixe, rapaz, tá difícil demais de contar o marido da Xana Os caras nenhum gostam da Xana Alô, Antônia, Alia, C10 Galera de Novo Oriente Estação FM Vem, Gózé, Vá, 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 Sol Sula, Publicidade Tá tudo organizado, hoje a noite vai gerar Vem gravar atualizado, funk pra elas lançar Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede a peixe, vai dormir com o Ricardão Mas não se apaixone, eu não sou de compromisso Figurinha no meu alvo, pode crer, eu não repito Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede a peixe, vai dormir com o Ricardão E ô, 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 ô O cachorrão chegou O cachorrão chegou Sapado, gostoso e doido pra fazer amor Tá tudo organizado, hoje a noite vai gerar Tem grave atualizado, punk pra elas dançar Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede é peixe, faz dormir com o ricardão Mas não se apaixone, não sou de compromisso Tem corinha no meu alvo, pode crer, eu não repito Hoje a noite vai ser pressão Caiu na rede é peixe, faz dormir com o ricardão O cachorrão chegou, se prepara novinha que hoje eu vou te dar amor O cachorrão chegou, sapado, gostoso e doido pra fazer amor O cachorrão chegou, se prepara novinha que hoje eu vou te dar amor O cachorrão chegou, sapado, gostoso e doido pra fazer amor O cachorrão chegou, sapado, gostoso e doido pra fazer amor O cachorrão chegou, sapado, feeling it Brasileiro O cachorrão chegou, se prepara novinha que hoje eu vou te dar amor